Pessoal, apresentei relatório hoje do Projeto de Lei 2563 de 2003 do Senador Magno Malta. A Câmara está sendo a Casa Revisora neste caso. Para quem não sabe, quando um projeto começa na Câmara, é aprovado primeiro na Câmara, o Senado é a Casa Revisora. Quando o projeto sai do Senado, a Câmara dos Deputados é a Casa Revisora e, no caso, nós estamos sendo a Casa Revisora e eu, relator na Comissão de Constituição e Justiça. E o que é que esse projeto faz? Ele cria o Serviço da Inteligência Penitenciária para analisar a atividade dos presos, para combater o crime organizado dentro dos presídios. A gente sabe que hoje, aliás, o exemplo recente de Altamira é um exemplo disso, o exemplo recente de Altamira é um exemplo disso, é bom, né? Um exemplo é um exemplo. Então, que, basicamente, o Estado não tem controle nenhum dentro dos presídios e os presos se matam e comandam os presídios, como bem entendem. A pessoa fala, ah, não, mas tem que morrer mesmo, tem que se matar mesmo e não sei o quê, não sei o que lá. Por mais que você defenda que a punição dos presos precisa ser rígida, por mais que você defenda, por exemplo, se você é um defensor da pena de morte, não é bom defender que os presos se matem dentro da cadeia por uma razão muito simples. A cadeia é um lugar em que o Estado, em que o Governo está lá 100% do tempo, em que tem paredes feitas pelo Governo, grados feitas pelo Governo, em que a polícia está lá todos os dias e está fazendo a Ronda e etc., justamente porque é a expressão máxima de poder do Estado. É quando o Estado tira a sua liberdade, né? É a pena, a pior pena de todas, né? Você perder o seu direito à liberdade, né? E se o Estado não consegue garantir a segurança nem no estabelecimento em que ele está lá 100% do tempo, em que tudo é dele, em que ele tem 100% do controle ou deveria ter 100% do controle, imagine fora. Já pararam para pensar nisso? Se nem dentro da cadeia o Governo consegue garantir a segurança, fora muito menos. Fora ele não está 100% do tempo e é humanamente impossível que esteja 100% do tempo. Fora existe propriedade privada, né? Que dentro do presídio é tudo o Estado. Fora o mundo é muito mais amplo, muito mais aberto e muito mais dinâmico do que dentro da cadeia. Então se nem dentro da cadeia, que é um ambiente controlado, o Estado consegue colocar tudo sob controle, fora vai ser muito pior. Não é bom que tenha essa desorganização e esse mata-mata dentro dos presídios, porque isso só significa uma coisa, que quem manda dentro da cadeia é o crime organizado e não é o Estado e não é o governo. E isso é péssimo, porque aí cadeia vira escola de crime. Cadeia vira graduação, pós-graduação de crime. O cara entra lá porque furtou ou porque fez um roubo e sai lá membro de organização criminosa participando de crimes como latrocínio, como sequestro, estupro, muito piores do que aqueles que o levaram em primeiro lugar para a cadeia. Então, não. Mesmo, não interessa se você é um extremo defensor dos direitos humanos, se você defende que a gente tenha prisões como na Suécia, em que o preso praticamente está num hotel lá de três estrelas, ou se você defende pena de morte, se você defende que o preso morra. Em nenhuma hipótese é bom que você acredite ou defenda que os presídios estejam absolutamente desorganizados. Justamente o presídio, ele precisa ter o controle do Estado para que o chefe de facção criminosa deixe de ser chefe de facção criminosa quando ele entre lá dentro e para que o preso não saia pior do que ele entrou. Vale lembrar que todo preso que entra vai sair. Não é bom que a gente defenda que o presídio esteja desorganizado, que seja caótico e que seja escola do crime, porque o cara que entrou vai sair e hoje entra e sai muito pior. Então, relatando o que isso tem a ver com o projeto. O projeto cria o Serviço de Inteligência Penitenciária e aqui eu vou ler um resumo do projeto que tem como atribuição. O que faz o Serviço de Inteligência Penitenciária? Acompanha e analisa as atividades dos presos, analisa crimes ou indícios de crimes e faltas cometidas pelos presos durante a execução da pena, identifica possíveis presos colaboradores que possam levar a identificação de outros criminosos, analisa correspondências expedidas ou recebidas, acompanha e avalia os contatos dos presos entre si, monitora entrevista, gravação e filmagem de preso, principalmente conversa com advogado e visitas e fornece ao Comissário Público relatórios sobre as atividades dos presos e indícios de improbidade administrativa de agentes penitenciários. Ou seja, a gente cria um sistema de inteligência para que dentro do presídio a gente tenha uma polícia que fiscalize os próprios agentes penitenciários, os presos, os contatos dos presos, quando tem saidinha, o que é que eles trazem, o que eles deixam de trazer, se estão levando drogas, se estão levando armas, se estão levando facas, se estão levando celulares, se estão levando carregador de celular, se estão levando televisão, enfim, a gente cria um sistema de inteligência para que finalmente o Estado tenha o controle dentro dos presídios. Apresentei parecer favorável ao projeto do senador Magno Malta, que é o projeto de lei 2563 de 2003, e aliás é uma vergonha a Câmara não ter se pronunciado deste projeto que está aí desde 2003, eu peguei a relatoria agora e aí, se não me engano, uns três ou quatro meses. Relatório está pronto, é um relatório curto porque é um projeto constitucional, é um projeto que está completamente de acordo com o nosso ordenamento jurídico e que é extremamente benéfico para a nossa lei de recepção penal para garantir que os presídios deixem de ser centrais do crime organizado. O presídio precisa ter o controle do Estado, o presídio precisa ser organizado, o presídio precisa ter ordem, porque se não tem ordem dentro do presídio, fora dele nunca vai ter. Beleza? Beleza, muito obrigado aí por assistir esse vídeo, deixa aí a opinião de vocês nos comentários, compartilha o vídeo, se inscreve aí no canal, tamo junto. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu, compra aí, nãovaitergolpe.com.br. E aí